Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Rádio Nacional de Brasília fez hoje mais um debate sobre a reforma da Previdência. O IPEA, parlamentares, especialistas e representantes do governo, responderam a perguntas de ouvintes. O pesquisador do IPEA, Luiz Henrique Paiva, destacou a necessidade da reforma, já que os brasileiros estão vivendo mais. As pessoas vão viver muito mais, elas vão viver muito mais além do ponto em que elas se aposentarem. Há 65 anos, a aposentadoria, a expectativa de vida nos estados mais pobres do Brasil era de 16 anos. No Sudeste, no Centro-Oeste, ela é ainda maior. Então as pessoas vão viver ao longo de muito tempo. E os ajustes que nós precisamos fazer na aposentadoria são absolutamente centrais para que o sistema seja sustentável, que as contribuições consigam pagar os benefícios e que as pessoas possam continuar recebendo. A reforma da Previdência está em discussão na Câmara dos Deputados. Entre as principais mudanças estão o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição para a aposentadoria. Pelo texto original, políticos e servidores públicos passariam a seguir as mesmas regras dos demais trabalhadores. De acordo com o governo, a reforma é necessária para garantir a sustentabilidade das contas públicas e o pagamento de aposentadorias para as gerações futuras. E aposentados do sistema bancário, com mais de 60 anos, vão atuar agora como consultores para orientar os donos de pequenos negócios. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Este é o programa Senhor Orientador, que vai ser lançado daqui a pouquinho em uma cerimônia aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu estou, pelo presidente Michel Temer. A iniciativa selecionou bancários aposentados para atuar como consultores de crédito e auxiliar empresários de micro e pequenas empresas a obterem financiamento para capital de giro. O SEBRAE recebeu quase 1.500 inscrições de bancários aposentados de todo o país e selecionou 310 profissionais. Cada um deles deve atender mais ou menos 10 empresas por mês. E a expectativa é que 36 mil negócios recebam consultoria até o final deste ano. O programa Senhor Orientador é a etapa operacional do programa Empreender Mais Simples, Menos Burocracia, Mais Crédito. Um convênio assinado entre o Banco do Brasil e o SEBRAE em janeiro deste ano e que tem como objetivo simplificar a gestão das micro e pequenas empresas e orientar os empresários sobre financiamento. A parceria prevê a liberação de 8 bilhões e 800 milhões de reais em linhas de financiamento para micro e pequenas empresas até o final de 2018. Leandro, é com você. Então, ok, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. E antes de participar do lançamento desse programa, o presidente Michel Temer teve agenda no Palácio Planalto. E quem traz as informações para a gente é a Mara Quinu. Oi, Mara. Oi, Leandra. É isso mesmo. Mais cedo, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Também participou da reunião o líder do governo na Câmara, Agnaldo Ribeiro. Bom, e depois dessa reunião, é claro, Michel Temer já deve estar chegando lá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde participa do lançamento aí desse programa Senhor Orientador. À tarde, o presidente Michel Temer assina acordo de liberação de 55 milhões de reais para obras de captação de água do Lago Paranoir no Distrito Federal, e também ainda recebe empresários. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. Olha, consumidores vão receber de volta valores cobrados a mais na conta de luz em 2016. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, foi tomada porque o custo de energia da termoelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não foi usada, já que a usina não entrou em operação. Ainda de acordo com a ANEL, o dinheiro será devolvido na conta de luz do consumidor entre os meses de abril e maio. E vamos falar agora sobre imposto de renda. Tem dúvidas sobre como fazer a declaração? Alunos de um centro universitário de Brasília vão ajudar quem ainda não sabe como preencher o documento. Todo ano é assim. Chega a época de fazer o imposto de renda e muitos brasileiros deixam para correr atrás dos documentos e tirar dúvidas de como preencher a declaração só quando o prazo de entrega já começou. Para ajudar os contribuintes nesta tarefa, em parceria com a Receita Federal, um centro universitário de Brasília está tirando as principais dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão. Além da orientação tributária, aquele contribuinte que assim desejar, que a gente dê um apoio para ele fazer a declaração conosco, os alunos estão capacitados para também prestar esse serviço. Os assuntos que mais geram questionamentos e erros dos contribuintes são a omissão de compra de bens móveis e imóveis, de valores recebidos do exterior e do lançamento de gastos com educação e saúde de dependentes. Tayane Gomes foi procurar ajuda. Ela é assistente em uma empresa, mas para completar o salário, montou um pet shop e agora não sabe como fazer o lançamento das duas rendas. O que eu tenho que declarar, como declarar, para lá na frente eu não ter nenhum problema. Dúvidas como a da Tayane poderão ser retiradas aqui no núcleo de atendimento contábil fiscal até o dia 28 de abril. Prazo também dado pela Receita Federal para a entrega das declarações de imposto de renda. E a receita é bem clara. Este prazo não será prorrogado. Para o estudante do curso de contabilidade Abraão Matos Rocha, ajudar no centro é uma forma de preparar o aluno para enfrentar as dúvidas com as quais ele irá se deparar ao longo de sua trajetória profissional. A gente presta um serviço à comunidade de forma gratuita e a gente consegue disseminar aquilo que a gente aprende na faculdade, na sala de aula, na sociedade. Assim as pessoas trazem problemas complexos e a gente consegue aprender muito mais com isso. A Receita Federal espera receber mais de 28 milhões de declarações até o dia 28 de abril. Todas as informações estão na página da Receita na internet. Quem quiser participar do atendimento em Brasília pode conferir os detalhes no site udf.edu.br. E nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.